Olá pessoal e olá criançada esperta que acompanha o meu canal. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro de 2016. Bom, hoje aqui na minha sessão direto do Túnel do Tempo, eu vou apresentar a coleção The Brave and the Bold do Batman. Só que essa coleção que eu vou apresentar agora é de 2011. Portanto, faz aí uns cinco anos atrás, foi em maio de 2011 que o McDonald's distribuiu isso no McLunch Feliz. Ao todo, era dado nessa coleção quatro brinquedos, sendo que era três veículos e um boneco. Era o Baticóptero, o Joker móvel e o Submarino do Pinguim e o Homem Elástico. Essa caixa que vocês estão vendo aqui, na minha tela aqui, é da coleção de 2010, que eu já mostrei no meu canal. Quem quiser ver, procure aí que vocês vão ver que já tem essa coleção aqui. Eu trouxe essa caixa porque eu não sei onde eu deixei a caixa dessa de 2011 e eu nem lembro se o McDonald's lançou essa caixa. Então, está explicado. Essa caixa é de 2010 e a coleção que eu vou apresentar é de 2011. Então, não é uma coleção repetida. É inédita no meu canal. E as meninas que estão assistindo o meu canal, continuem acompanhando que daqui a pouco eu vou trazer uma coleção para as meninas, tá? Hoje eu vou fazer de separado o vídeo. Um para os meninos e um para as meninas, né? Continue aí que daqui a pouco eu tenho para vocês também. Então, é isto posto. Então, vamos começar a apresentar estes brinquedos do Batman The Brave and the Bold de 2011. Vamos começar aqui pela primeira caixa, como eu sempre faço aqui, ó. Bom, olha aí quem está na primeira caixa. Ele, né? O Homem-Morcego, o Batman. Olha, ele no seu Baticóptero. Esse Baticóptero aqui, ó, ele faz isso, ó. A hélice gira aqui, ó, sem motor nenhum, né? É só para a criança fazer isso aqui mesmo, ó, ficar brincando. E ele é assim, ó. Tem uma turbina aqui que funciona como um botão, né? E tem esse bate-escudo aqui. Quando você aperta esse botão aqui, ó, por onde sai o fogo da turbina, né? Ele atira o escudo do Batman, aqui, ó. Vamos ver isso na prática aqui, ó. Ó. Vou tentar atirar e pegar ao mesmo tempo, né? Aqui, ó. Certo? Vou fazer mais uma vez. Você coloca o escudo aqui, ó, do Batman. E aperta o botão aqui, ó. Legal, né, pessoal? Então, esse foi o Baticóptero. Ó, que bonitinho. Vamos deixar ele aqui, então. Baticóptero. Vamos para a segunda caixa ver o segundo brinquedo? Olha aí o segundo brinquedo, quem é? É o pinguim, né? No submarino. Submarino do pinguim. Aqui tem uma cara, né? A cabeça de um pinguim, né, ó. Olha. E tem umas rodinhas aqui, só que elas não têm fricção, tá, pessoal? É só para a criança empurrar mesmo. Bom, o que que o pinguim faz? Ele tem um guarda-chuva aqui na frente que funciona como um projétil, um míssil, né? Quando você abaixa o pinguim aqui, ó, ele atira, ó. Quer ver, ó? Vamos ver lá, ó. Deu para ver aí? Vamos fazer mais uma vez aqui, ó. Vamos colocar o projétil aqui, né? Que, na verdade, é um guarda-chuva, ó. Você encaixa aqui. Vamos tentar fazer desse ângulo aqui, ó. Fazer mais uma vez que é muito rápido, né, pessoal? Ó. Bom, acho que agora deu para ver, né? Vamos colocar o guarda-chuva aqui, ó. Então, esse foi o pinguim, submarino do pinguim, ó. Vocês queriam ver eu atirando o bate-escudo por esse ângulo? Vamos ver se dá, ó. Aqui, ó. Ó, assim, ó. Ó o botão aqui, ó. Pronto, né? Esqueci de fazer por esse ângulo. Vamos vir aqui, ver o que que tem aqui na terceira caixa? Bom, na terceira caixa, nós temos o Joker Móvel, né? Joker Mobile Car. Olha aí. Também, ele tem quatro rodinhas, mas eu acho, eu acho que ele não é a fricção. Eles não têm fricção aqui, ó. Né? Bom, o que que ele faz? Ele tem esse, essa plaquinha aqui, ó, que você coloca ela nesse, nesse ângulo aqui, ó. Nesse jeito. Aí, quando você, quando ele encontra um obstáculo aqui, ó, e bate, ó, ele desarma, né? Você aperta aqui, ó. É basicamente isso que o Joker Mobile faz, né? Olha aí, ó. Então tá, esse foi o Joker Mobile. Vamos deixar ele aqui, né? E vamos conhecer o quarto e último brinquedo dos meninos, né? Olha aí, o quarto e último brinquedo dos meninos é o homem elástico, né? Ou o homem borracha, tanto faz. Mas, lá nos Estados Unidos, eles chamam de Plastic Man, né? Plastic Man. Mas, aqui no Brasil, a gente conhece ele como o homem elástico, né? Bom, vamos ver ele por trás, né? Bom, ele tem umas articulações aqui nos dois braços, né? 360 graus. No pescoço, 360 graus. No outro braço aqui. Bom, também nas pernas aqui, nas coxas, ó. E nas duas, né? Ó. E o que que ele faz, assim, além das articulações, né? Ele, como vocês já puderam ver, ó, ele estica o pescoço, né? Ó, ele estica o pescoço. Assim como no desenho, né? E ele rosqueia aqui, ó, a cintura, o tórax, né? Ó. E vai aumentando. Ele fica maior, né? Ó. Aí, ó. Aí, ó. Certo? E... Ó. O pescoço abaixou, mas assim ele fica maior, ó. Né, ó. E você pode voltar pra posição normal, né? De antes, ó. Vamos deixar como estava antes, né? Aí, ó. Basicamente, é isso que o homem elástico faz, né? Que é se esticar, né? Como ele faz no desenho. Então, esse foi o homem elástico aqui, ó. Vou trazer um pouco perto aqui pra você ver, ó. Então, tá. Vamos deixar ele lá, no lugar dele. Vamos ver se ele fica em pé agora, né? Depois de eu mexer ele... Pronto. Pronto. Demorou, mas ficou, né? Bom, e só pra nível de curiosidade, né? Pra quem... Pra quem tá chegando agora no meu canal... Depois, vocês procurem aí no meu canal que tem essa coleção antiga aqui, que é de 2010. Essa que eu acabei de mostrar agora é de 2011, tá? E só pra nível de curiosidade, né? Depois vocês procurem lá. Eu vou trazê-la rapidinho pra vocês comparar, ó. Essa daqui foi a de 2010, que eu já apresentei no meu canal, ó. Né, ó. O que que ele fazia, né? Ele mexia aqui, só pra relembrar, né? Vamos deixar aqui do lado, aqui, ó. Do Batman. O Batman e o Baticóps, né? O Joker, também, ó. De 2010, né? O que que ele fazia? Você apertava um botão e ele atirava água pela flor, né? Vamos deixar ele do lado do Joker móvel dele, ó. E essa coleção, de 2010, trazia também o Aquaman, né, ó. Olha aí, o Aquaman. Cês lembram, né? Quem quiser ver melhor o review dessa coleção, procure aí no meu canal. Ó. Tem uma alavanca aqui que você mexia aqui, ó. E ele mexia o braço, né? Então tá aí. Vamos deixar aqui, ó. Junto com o Homem Elástico. Vamos deixar aqui. É difícil dele ficar em pé, mas... Eles vão ficar em pé aqui. Certo? Então tá aí, ó. A coleção completa, né? Do... Do... Do Batman Brave and the Bold. Só... Só esqueci de pegar o Batmóvel aqui, né? Pera aí. Aqui, ó. E também pra ficar completo, né? Já que eu apresentei a coleção toda, vou apresentar o Batmóvel, né? Que... Essa aqui, no caso, é o Triciclo, né? O Batmóvel mesmo... O Batmóvel mesmo... O Batmóvel mesmo tá aqui, né? Se ele colocava ele aqui, né? E... Aí virava o Batmóvel. Quem quiser, procure aí no review dele, que tem aí a coleção bem feitinha, completa, né? Ele se transformando de Batmóvel pra... Pra... Triciclo, né? Pronto. Acho que agora ficou completo, ó. Essa era a coleção completa do Batman The Brave and the Bold. Então, é... Criançado esperto. As meninas aí que estão assistindo, continuem aí no meu canal, que eu vou trazer uma coleção pra vocês agora. Daqui a pouco depois, tá? É... Se você tá chegando agora aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever, porque todo dia eu trago um vídeo novo, né? E de vez em quando aparecem algumas novidades, né? E se você quer fazer um pedido, é... Basta você ser inscrito e participar sempre do meu canal. Dando like, fazendo comentários, sugerindo coisas, tal, né? E logo, logo o seu pedido será atendido, tá? Então, continue no meu canal, que daqui a pouco eu volto com mais novidades. Até mais e tchau, tchau!